E é isso aí, chegamos já aqui no hotel em Fresno, já estamos prontos, amanhã é o dia da pesagem e eu quero a torcida de todos vocês aí, vamos para mais uma vitória, se Deus quiser. Eu estou pronto, já sexta-feira tem luta e todos na torcida. Brasil, eu quero dedicar a minha vitória, é uma semana muito triste para o Brasil, a tragédia que aconteceu com o time de Chapecoense e espero aí que a minha vitória traga um pouco mais de, traga um pouco de felicidade. Eu sei que é difícil, é uma dor muito grande, mas a minha vitória vai especialmente para o time da Chapecoense.